Gamers, bem-vindos ao canal e bem-vindos a Corpse Keeper, um RPG de ação desafiante com toneladas de elementos de estratégia. Nós temos que liderar um grupo de 3 cadáveres para explorar o mundo medieval sombrio dentro de um templo limitado. Nesse tempo nós temos que adquirir recursos e equipamentos para podermos construir um exército poderoso de mortes vivos. Eu quero dar um grande obrigado por me terem enviado a chave do jogo. Se tiveres interesse no jogo eu tenho um link na descrição que tu podes clicar. E claro, se vieres a gostar do vídeo, deixa o teu like. Sem mais demoras gamers, vamos então ver como é que está a Corpse Keeper. Vamos a isso gamers. Começamos logo aqui do nada. Isto é a minha personagem? Isto parece mais ser side-scroller em 3D. O que parece ser interessante. A arte é um bocado estranha, mas não quer dizer que seja mal de toda. Ah, o assassino é então o que é que eu selecionei. Sinceramente o tutorial foi mais do que aquilo que eu esperava. Porque eu pensava que o combate ia ser bem fácil. Mas não, tem algumas mecânicas interessantes sobre ele. Agora, posso reter a minha original ação ou posso trocar por esta nova ação. Esta parece ser uma estrela e esta parece ter possivelmente duas estrelas. Os corredores são um tanto ou quanto idênticos. A única coisa que muda mais é aquela estátua. Então, agora eu posso experienciar um bocadinho mais do combate. E claro, tomar atenção para fazer o Perfect Parry. E também me desviar. E credo, não me deu foi a tempo. Veio bem aquele desvio. E agora? Ah, não tenho cristais suficientes, gamers. Não há cristais suficientes. Ah, às vezes o timing é que é um bocado chato ao creto levar tanto tanto. Oh, boa. Perfect Parry ali. Vai, vai, vai. Uh, ainda me atingiu o porco. Viram bem que ele me ainda me atingiu. Uou. Isto parece ter sido um ataque crítico de certa forma. Isto é o meu inventário. Parece que com alguns destes itens eu posso criar outros guerreiros. A carne pode ser usada na construção de um corpo e também no preenchimento. Depois temos os ossos. Neste caso é para um cavaleiro. Temos a caveira de um cavaleiro. Temos o coração que também pode ser útil para a construção de um corpo e deixá-lo mais poderoso. Depois temos os cristais que podemos consumir para fazer um soul strike. Depois temos o olho que nos ajuda a revelar informações escondidas quando estivermos a explorar algumas áreas no ossário. O sangue ajuda a aumentar os recursos que nós podemos apanhar em cada ronda no altar do sangue. Só que muitas destas coisas eu não posso simplesmente usar. Bem, eu não tenho a chave e há nada. Por isso vamos tentar usar a força. E neste caso temos então uma nova armadura e também temos um novo material. Uh, onde é que eu cheguei? Ah, este é que é o ossário. E parece que ganharam também pontos de experiência ao chegar ao ossário. Então, do que eu estou a entender, eu escolho algumas coisas aqui. Neste caso tenho aqui 5 do cavaleiro, 5 do assassino, 5 para este. Selecionar isto e fazer assemble skeleton. Isto será que me deu um esqueleto? E agora fazer a mesma coisa para aqui. E agora posso selecionar aqui estes caixões para tentar fazer os tais corpos. E neste caso, como eu tenho 45, eu pude construir. E agora posso fazer a mesma coisa para outros deles. E por último, como eu tenho que fazer 3 destes corpos, eu vou selecionar este aqui e vamos construí-lo. Louco. Muito, muito louco. Ainda posso construir este último. E agora posso selecionar 3 corpos para andarem comigo. Eu quero, claro, o nosso assassino. O cavaleiro. Eu não quero 2 cavaleiros, mas eu tenho 2. Agora, eu tenho 3 cavaleiros para escolher. Tenho o cavaleiro da corte, o cavaleiro superior da espada e depois tenho o cavaleiro normal da espada. Por isso eu acho que vou levar estes 3 comigo na mesma. Ah, e nos próprios caixões eu posso pôr aqui um líquido que preserva os corpos para eles não se desfazerem tão depressa. Porque afinal de contas são mortos-vivos. Também posso ver se existe alguma lesão ao osso. Posso ver se a carne está a preencher tudo totalmente. O equipamento que nós temos, por exemplo, o assassino. E agora posso escolher a área que eu quero ir. Pelos vistos elas são todas a nível 1. Por isso vamos aqui tentar a prisão. E, já, podemos levar isto com a nossa mala. Podemos levar tudo connosco. Talvez na prisão consigamos achar algumas coisas interessantes. Talvez corpos novos. Porque existem aqui vários esqueletos pendurados. Por isso calculo que também haja bom material para construir os nossos soldados. Agora, vamos aqui experimentar este cavaleiro. Oh, credo! Credo! O esqueleto foi mais risco àquilo que eu pensava. Talvez porque ele não vá tão abaixo, tão depressa. Mas, credo, não estava à espera de ele ser tão super, super poderoso. Ah, vou levar tudo comigo. O que é que aconteceu para aqui? Ah, eu por acaso tenho a piquex. Ainda bem que eu trouxe a piquex comigo. Barras. É o ouro. Estas barras são ouro. Ok, louco. Não sei ainda para que é que vão servir as barras de ouro. Talvez aqui me diga. Para que é que servem então estas barras de ouro? Já, pode ser utilizado para melhorar o equipamento. Já, estão a ver. Ao contrário do esqueleto, este aqui já fica um bocado ali à rasca. Oh, os gastos... O combate é muito melhor e muito mais intenso do que aquilo que eu esperava, sinceramente. Parece ser só o semestre, mas se nós não tomamos atenção, nós vamos morrer com muita flexibilidade. Aliás, este meu corpo está quase morto, gamers. Tenho que tomar mesmo muita atenção. E este tem ataques diferentes, onde ele pode atacar assim por cima ou pode atacar de lado. E eu tenho que tomar atenção para me desviar a tempo, senão estou lixado. Oh, credo. Já, estou lixado. Vai, vai, vai. Dá a cabo dele. Oh, credo. Foi tão a tempo. O meu soldado tem tão pouca vida, gamers. Incrível. Tipo, eu estou a carregar para me desviar, mas não está lá a resultar lá muito bem. Metade das vezes. Tipo, a espada não lhe consegue atingir porque o gasto é... Parece super minúsculo. Realmente eu fiz mais dano com este do que o outro, mas credo. A maioria das vezes parecia com o que passava-lhe por cima a espada. Oh, eu não sei se isto vai ser lá muito bom para o meu assassino. Oh, credo. Um ataque de dois golpes, hein? Tenho que deixar ele atordoado. Quando a barrinha lá em cima estiver assim atordoado. Oh, caraças. Bem, ainda fui a tempo de utilizar o meu ataque especial. O nosso amigo assassino é realmente muito mais rápido. O que ajuda a fazer mais dano. Bora, bora. Tipo, este gajo é o líder dos bandidos e realmente ele parece ser super rijo. Mas na realidade para o nosso assassino está a ser uma brisa. E ah, foi mesmo uma brisa para o meu assassino. Ah, infelizmente não dá para levar tudo. Talvez ter trazido certas coisas não foi a melhor ideia. A picareta deu jeito para mim não há mais ouro. Mas ao mesmo tempo eu não tenho espaço para mais nada agora. Ainda por cima está aqui outro baú. Então agora eu posso é tentar fazer um destes esqueletos. Ah, não tenho os recursos suficientes. Ah, e agora tenho que reparar a espinha a este. O que vai levar um dia. Este é novo, não tem qualquer lesão. Mas este também está lesionado. E ah, o que eu vou ter que reparar. O que também vou ter que reparar vai ser a saúde dele. Os oponentes na biblioteca irão efectuar vários ataques de magia. Nós temos um... Bem, já temos dois gajos. Boa, eu vou depender do meu assassino provavelmente. Porque ele é mais ágil que a maioria dos meus outros homens. Este é o nosso primeiro inimigo? Ok. Lá está. O assassino, parecendo que não, ele faz mais atordoamento a eles. Oh, credo, apanhou-me ali duas vezes no meu assassino. Como é que te atreves? Vai, atordoam. Isso, vai. Ele está quase atordoado. É agora, é agora. Vai. Oh, lindo. Feito. Oh, obrigado pelas tuas coisinhas deliciosas que eu vou levar comigo. Oh, belo movimento, macano. Sim, senhora. Muito bem. Não te vai adiantar de muito, não é? Mas, belo movimento. Anda. Ah, ataca-me. Atreve-te. Oh, ok. Oh. Oh, oh, oh. Ok. Aquilo que roubou melhor que aquilo que eu estava a esperar. Eu não sei como é que bloqueei aquilo ao mesmo tempo com pontapé. Oh, 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 oh. Vai, dá-lhe, 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 dá-lhe golpes. Dá-lhe golpes. O atordoamento é que, infelizmente, não dura muito tempo, gamers. Viram bem? O gajo tem mania que gosta de fazer habilidade estranha. Oh, credo. Não fui a tempo para desviar aquele. Mas, realmente, com a armadura ele não está a perder assim muito dano. Então, são estes gajos que não fazem realmente muito dano ao nosso querido assassino. Eu só não sei o quão grande é a biblioteca. O que é isto? Posso utilizar o portal para voltar a usar e nenhum item será perdido? Quando eu o fizer. Mas eu não tenho interesse em fazer esse pass travel para lá. Eu quero explorar e ver o que é que posso apanhar mais e que tipo de inimigos é que eu posso matar para ganhar também, no futuro, os poder fazer. Credo, este desgraçado não está a levar nada do meu assassino. O assassino está em que está basicamente a um canto. Vejam bem ali o número do dano sempre para aumentar. Porque este gajo não consegue repostar nada do que eu estou a fazer. Credo. Está morto. A sério. Super rápido a matar ele. O assassino é simplesmente o melhor. Então, arranjei umas calças novas. Aparentemente, é só para o lado direito. E a armadura leva o que é porreiro para o meu assassino. E também é rara. Suporta até nível 13. Ok, vou levar comigo. Porque pode vir realmente a dar para equipar no meu assassino. O assassino já está a ser tremendo. O armadura nova. Então, espero que ele seja realmente muito melhor. E voltamos ao assalto. A biblioteca não foi muito grande. E também não foi má. Mas não foi das coisas mais desafiantes. Talvez porque o assassino é realmente incrível. Equipamento. Será que eu agora, no equipamento, posso pôr esta coisa aqui? Posso, sim, senhora. Muito bem. O ferro irá... Quando consumirmos o ferro na armadura, ela muda a habilidade da armadura, mas não muda a qualidade. Neste caso, a qualidade sendo errada. O ouro faz o oposto. Aumenta a qualidade, mas não muda a habilidade. E claro, pois posso desfazer para ter os recursos. Mas não quero. Deixa-me aqui melhorar ela. Muito bem. Agora passou a épica. Já está na melhor qualidade. A melhor qualidade é mesmo épica. E eu agora quero fazer a mesma coisa para esta. E será que... Ah, não tenho mais ouro. E agora, eu não sei qual é a qualidade dela. Ou a habilidade. Esta habilidade eu penso que seja a defesa. E esta vai ser a inspiração. Por isso eu não vou mexer nisso. E eu calculo que já esteja pronto. Vamos então à nossa próxima exposição. O cemitério já é de nível 2. E claro, se eu quiser voltar aqui à biblioteca para poder ter os ossos de alguns dos coisas que eu quero criar, é simplesmente voltar cá. Mas claro que vai consumir um dia de exploração. E eu quero mostrar o máximo possível dos locais. Por isso eu não quero estar aqui a repetir o mesmo processo para vocês. E que tipo de inimigos é que iremos encontrar no cemitério? Bem, para já encontrei logo um baú que já tem uma picareta e já temos mais algum ferro. Fiche, nada de inimigos. Mas ok, recursos dá sempre imenso jeito. Mais um baú. Eu não me importo só deixar baús. Ei, cá está o nosso primeiro vítima. Oh, este sabe desviar-se, gamers. Só, claro, será que vai ser o suficiente para o nosso assassino? Não dar cabo dele rapidamente? Bem, não. Não parece que ele dá acento. Oh! Isso afetou-me bastante a espinha bacana. Olhe para aquele strike magnífico, gal. Ainda me apanhou a minha espinha. Não? Acho que vou ter que passar um dia para recuperar a espinha do meu soldado. Aí está morto. Muito bem. Não foi mau, não foi mau. Mas realmente fácil de matar. Olá, tu és novo. Oh, não me devia ter desviado ali. Já, eu faço mais danos se eu não me desviar. Credo, mesmo a desviar, me já está para apanhar ali muito bem. Ai, lá se vai a minha espinha, gamers. Vou ter que recuperar a espinha do meu personagem, não é? Anda, anda. Ok, aproveita agora para dar o soldado. Que só acertei dois deles, a sério. Isso, encosta-te aí ao canto, enquanto eu te vou batendo. A parte mais interessante é que o bandido é mais rígido que foi o líder dos bandidos. O gajo está-se a aguentar mesmo muito bem contra o meu assassino. Aliás, ele matou o meu assassino. Como é que alguém conseguiu matar o meu assassino? É incrível. Anda, me dá a cabo dele. Oh, boa. Só de pensar que eu perdi o meu assassino. Que era a minha força mais poderosa. Uh, este é novo. Sinceramente, o portal agora é que dava imenso jeito. Porque eu sou cheio de tralha, credo. Ok. Ok, os meus cristais ali continuam em cooldown. Deixa lá ver. Anda lá, anda lá. Uh, 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 uh. Grave Keeper. Oh, bem, eu tenho uma boa resistência. Mas a minha espinha está a pagar por essa resistência, claro. Ah, feito. Oh, credo. Mas eu não tenho espaço para nada agora. É pena, é pena. Porque realmente não dá para aumentar ainda o espaço que nós temos. Credo, os bandidos são realmente os mais rígidos deles todos. Além de terem uma boa mobilidade para se desviarem, os gajos fazem imenso dano e têm uma grande proteção. Por isso, eu vou levar mais dele. Não posso levar mais disso sem que posso... Não posso levar mais carne. Não tenho espaço para mais carne. O que é pena, mas eu só espero que isto já tenha acabado. Porque eu realmente não tenho inventário. E acabou mesmo. Eu já não tenho mais espaço no inventário. O que é que eu vou fazer agora? Eu só tenho dois soldados prontos. Este está a reparar. Este está a reparar. E o assassino... Tendo em conta que o assassino é o melhor que eu tenho. É um bocado... Chato de não o levar comigo. Yeah. O máximo que pode acontecer é eu fazer com que... Espero um dia a ler. Porque tirando isso, não posso fazer realmente nada sem muitos soldados. Mas, gamers, eu vou ficar por aqui em Corpse Keeper. Sinceramente, o jogo é mais desafiante do que eu inicialmente esperava. Eu, quando vi o trailer dele, eu diria... Bem, este jogo parece ser simples. Mas não. O combate é bem mais intenso do que aquilo que eu contava. E evolve mais habilidade do que aquilo que eu contava. Mas, sinceramente, parece ser divertido. A única coisa que eu tenho pena é que... Nós já estamos num mundo que é dar para trás e para a frente. Pouco mais nada acontece, a não ser lutar novos inimigos. Se calhar, mais à frente do jogo vai ficar interessante. Mas é o que me dá a entender no momento. Mas, claro, a tua opinião é importante para mim. Por isso, diz-me o que é que tu achaste do jogo. E, se tiveres interesse dele, vê o link na descrição que te leva à página do jogo. Se gostaste do vídeo, deixa o teu like. E não te esqueças de ver os links fixados no comentário ou no topo da descrição. Eu não tenho mais nada para trazer neste vídeo. Por isso, gamers, continuem a jogar.